Oi, meus amores, passando para desejar uma ótima noite, fiquem todos com Deus e amanhã a gente se encontra aqui no canal youtube.com.br Regiane Kutmanews. Pessoal, eu estava aqui conversando com uma fã que acompanha aqui os vídeos e ela estava falando que a filha dela também é fã do canal e imita certas coisas e inclusive o que já está virando é tão bordão, né gente? O meu então é isso e o né, né? Gente, ela falando que acha fofo, que a filha dela também fala, que ela também pegou o jeito também de falar isso e gente, é uma coisa que eu tenho que me policiar porque é tão automático, mas eu não gosto, não sei porque que sai, né? Eu me escuto depois falando, né? Então é isso, né? 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 Então é isso e a mãe estava falando, a gente tem que fazer um vídeo falando sobre isso. Então é isso. Então é isso, né gente? Então, gente, o vídeo de amanhã eu vou tentar não falar, né? Então é isso. Nunca teve nenhum comentário negativo, nenhuma crítica sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho que me policiar porque é uma coisa que me incomoda, gente, quando eu me escuto, né? Então é isso. Eu sempre recebo comentários que gostam, né? Ó, de novo. Da espontaneidade, que não é nada decorado, nada... Porque tem gente que fala muito pausadamente, que parece que está lendo e tem pessoas que falam muito rápido, que parece que decorou o texto também e tem gente que fala, eu gosto que você é bem natural, você é tua mãe, só que, né? 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 Tem essas coisinhas, né? Então é isso. Bom, gente, eu vou tentar me policiar porque é uma coisa que me incomoda muito e... Vamos mudar, né? Ai, gente, me desculpe. Eu vou tentar, vou tentar de coração não repetir muito essas palavras. Porque se isso me incomoda, deve incomodar você também. E se não incomodou, vai incomodar. Meu professor de teatro sempre fala que gosta muito porque acha que é uma característica minha. Mas, né? Ele também tem a dele, né? Beleza? Beleza? Meu tio também fala muito beleza. Então, meus amores... Quase saiu, né? Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.